E deu ruim aí pra Bolsominion Jojô Todinho, e logo muita gente se lembrou também da Michele Bolsonaro, amicíssimas assim, de extrema direita. O que aconteceu? Ó, Jojô Todinho virou notícia aí, nos últimos dias, duas vezes, notícias negativas pra Jojô Todinho. Primeiro aí, já mais de um mês atrás, ela virou notícia porque ela declarou aí que é Bolsominion raiz, ela chegou até a tirar uma música do ar, uma música ali que era escutada pela comunidade LGBT, porque ela usava a bandeira LGBT pra ganhar seguidores, pra ganhar fama, pra ficar multimilionária, e aí, de repente, ela apoia o cara que diz que se tivesse um filho gay, ele preferia que fosse morto. Então aí você fala, que coisa, né? Essa é a Jojô Todinho, que hipócrita. Pois bem, e aí nos últimos dias, ela virou notícia duas vezes por conta disso aí. Uma tem diretamente por conta disso, e a outra mais ou menos. A primeira foi porque a Jojô Todinho, todo ano, ela desfila na São Paulo Fashion Week. Várias cidades aí grandes do mundo tem a Semana da Moda, né? Fashion Week. E aí, São Paulo não fica atrás, é as principais marcas do Brasil e do mundo vão a São Paulo com seus modelos e seus modelos pra desfilar. E aí, tem uma marca bem famosa, baiana, chamada Menino Rei, que patrocinava, passado, a Jojô Todinho. Essa marca cancelou o desfile dela. Esse ano não vai ter Jojô Todinho na São Paulo Fashion Week. E pra quem é influenciadora e tudo mais, é importante participar desse tipo de desfile, porque ganha novos patrocínios, faz contato e tudo mais. Tem o glamour de estar ali desfilando na São Paulo Fashion Week. Só que, nesse ano, não teremos aí a Bolsa Minha e um Jojô. Por quê? Porque a marca Menino Rei é uma marca que tem aí roupas afro e que tem também muito público LGBT. E aí, o que acontece? O público dessa marca é um público que tá antenado, pelo menos boa parte desse público, na luta contra o racismo, contra a homofobia, contra esse tipo de coisa, que os apoiados pela Jojô Todinho fingem que não existem. Porque quem disse aí que, olha, se tivesse um filho dele namorando uma negra, ele não permitiria esse tipo de promiscuidade, chamando que é promiscuidade, o filho dele namorar com uma mulher negra, foi o Jair Bolsonaro. Marido da Michele, que é amiga da Jojô Todinho. Foi ele mesmo que também falou aí que se prefira ter um filho morto aí, num acidente ou de qualquer outra coisa, do que se o filho dele fosse gay. E aí a Jojô passa a apoiar isso, a marca ficou com vergonha, né? Imagina a marca chega e fala, pô, o que meus clientes vão pensar se eu começo a pagar uma fortuna e ainda dar espaço ali no espaço que, olha, eu vou te falar, se chamar 100 influencers pra ir de graça lá, ó, só paga a passagem e o hotel ali, você vai de graça, pra descer lá na São Paulo Fashion Week, os 100 vão. Porque tem algo glamour, tem o fato lá de fazer contato, tudo mais, pra falar, olha, desfilei lá, aí conseguem novos patrocínios e tal. Até de graça as pessoas. Aí ela ia ganhar uma fortuna pra desfilar. Na, na, ni, na, não. A marca aí, Menino Rei, falou, não, Jojô. Só que eles não queriam falar não pra Jojô, então eles falaram que não tinha chegado o modelo no tamanho de roupa dela. Deram um migué. E aí a Jojô ficou com carinha de bunda. Não vai desfilar na São Paulo Fashion Week. O melhor é que o Tuca Andrada, um dos atores aí mais famosos do Brasil, ele foi lá e fez piada com a Jojô todinho. Ele compartilhou a notícia e falou, se eu disser que sinto um gostinho por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que sou racista e migisógeno. Ele tava, o Tuca Andrada, tá bravo aí com um pessoal aí de esquerda, nem sei se é esquerda de verdade, porque ele também debochou daquela antifeminista que usou a lei Maria da Penha ali e usou a lei do divórcio, que são duas leis conquistadas pelas feministas que ela tanto combate, que ela tanto odeia, pra se separar ali de um deputado bolsonarista que a agrediu. E aí essa Cíntia Chagas, né, uma influenciadora, aí ele debochou dela, falou, ó, que coisa, né, você usou aí lei feminista. Zero de empatia por ela. E eu também falei a mesma coisa. Fiz até um vídeo aqui, teve mais de mil comentários no meu vídeo, e olha, eu não achei um comentário de alguém falando que tinha empatia por ela. Até porque, pra ter empatia aí por ela, ó, nossa, mas a mulher foi agredida. Não, a mulher, ela é fascista. Pra ser mulher tem que ser gente, fascista não é nem gente. E aí o Tuca Andrada, ele falou no Twitter, e aí no Twitter, o Twitter voltou, né, o Twitter é um, olha, é uma desgraça. Aí apareceu gente lá de extrema direita se fingindo de feminista, dizendo que, ah, você é um machista, não sei o quê. Aí ele debochou da Jojo Todinho, e falou, agora vamos dizer que eu sou racista, porque eu tô feliz que a Bolsominion perdeu o emprego aí. Pois bem, você plantonista diz, você também dá risada aí da Jojo Todinho? Pois bem, a Jojo foi. Aí, notícia novamente agora, ela fez igual a amiguinha dela, não sei se ela aprendeu com a Michelle ou não, mas ela teve uma crise de estrelismo, pra quem não tá sabendo aí, faz pouco tempo, a Michelle Bolsonaro, ela foi num evento do PL, foi bem pouco antes do primeiro turno da eleição, no Rio de Janeiro. Foi inclusive no dia em que ela encontrou com a Jojo Todinho, foi naquele dia. E aí, várias candidatas à vereadora do PL, algumas que só se filiaram ao PL por causa dos eventos do PL Mulher, que a Michelle Bolsonaro tava fazendo em todo o Brasil, essas candidatas queriam foto com a Michelle, pra colocar no seu santinho e tudo mais, uma foto com a Michelle. Pois bem, a Michelle se trancou no camarim, só recebeu visita do Ramagem, que era o candidato ali do bolsonarismo no Rio de Janeiro, e da esposa do Ramagem, e se recusou a tirar foto com todo mundo. Deu crise de estrelismo na Michelle, falando, não vou tirar foto com ninguém. Ela foi lá, fez o discurso dela rapidinho, e depois foi embora, nem ficou até o final do evento. E aí, deu um bafafá tremendo lá no Rio de Janeiro, entre as candidatas do PL, e no PL, pegou mal, pô. Pô, você é presidenta do PL Mulher, você fica aí falando que as mulheres têm que entrar na política, bererebarará, chega na hora, você só faz um discurso pra apoiar o candidato a prefeito, que é homem, mas enfim, é o candidato a prefeito e tal, não falou de nenhuma mulher do Rio de Janeiro, não apoia nenhuma mulher vereadora ao Rio de Janeiro, olha, que palhaçada, hein, que palhaçada. Então, pegou mal ali. A Jojo Toddynho também queria uma crise de estrelismo pra chamar de sua. A Jojo foi aí, essa semana, na gravação do DVD de uma banda, a banda Revelação. E essa gravação aí de DVD, foi num espaço bem famoso lá no Rio de Janeiro, que é, lá tem vários espaços que tem o nome ali do patrocinador, é o Espaço Hall. E o Espaço Hall tem uma regra que vários atores da Rede Globo, vários cantores, cantoras sempre seguem, que é, lá tem vários camarotes, e pra entrar em um determinado camarote, que é o mais VIP, precisa ter uma pulseirinha. E quem não tiver a pulseirinha, não importa quem você seja, você não entra lá, só entra quem tiver a pulseirinha. Fim. A Jojo Toddynho tentou entrar sem a pulseirinha, fez um escândalo lá, aí falaram pra ela que não, ó, você tem que usar a pulseirinha, ela falou que não queria a pulseirinha, no fim ela voltou pro camarote dela, aí a empresária dela ainda brigou, deu uma briga total, os funcionários lá foram xingados, e lembre-se, a Jojo Toddynho, não sei se você sabe disso, se você já teve aí o desprazer de ver os stories dela, ou coisa do tipo, eu já vi muitos aí, exatamente pra fazer os últimos vídeos aí, sobre esses acontecimentos, ela é desbocada, viu, ela fica brava, e como ela é forte, ela é forte, viu, é bem forte, o tapa da Jojo, a mão dela é pesada, ela vai lá, ela faz assim e tal, e xinga, e tenta passar, aí a Jojo falou que eu não vou usar pulseirinha porcaria nenhuma, porque todo mundo sabe quem eu sou, e se todo mundo sabe quem eu sou, eu não preciso usar pulseirinha pra me identificar, só que a pulseirinha não é pra identificar ela, é pra identificar se a pessoa tem acesso ao lugar ou não, que você pode ser a Jojo Toddynho, e talvez todo mundo saiba infelizmente quem é a Jojo Toddynho, mas o fato do segurança saber quem ela é, não quer dizer que ela tem acesso ao local, se ela não tem a pulseirinha, porque ela não tem acesso, podia ser o rei da Inglaterra ali, sem a pulseirinha não entra, fim, não foi convidado, só entra quem foi convidado, e pra saber quem foi convidado tem que ter a pulseirinha, mas ela ali, bolsonarista, você vê como tem essa coisa, não tinha notícias aí, de crises de estrelismo aí dela, antes da gente saber que é bolsonarista, aí a pessoa já assume o bolsonarismo, e já começa a mostrar quem é, aí, ela deu essa crise aí, ela deve estar meio brava, porque o pai dela foi candidato a vereador, e o pai dela teve apenas 4 mil votos, olha, 3.600 votos, a Jojo tem, olha, eu vou dar a marca aqui atualizada, porque, pra não falar besteira, mas ela tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, tá, mais de 20 milhões, cada coisa que ela publica é visto por milhões e milhões e milhões de pessoas, ela tem 30 milhões de seguidores, tem coisa que ela publica, pra você ter ideia, 21 milhões de pessoas, vê isso aqui, 2.8, 3 milhões, é um alcance gigantesco, alguns vão falar, Tiago, por que alguém de esquerda não tem esse alcance? Eu vou te falar, o Instagram, fez uma coisa que limita, o acesso, limita o alcance de contas, que falam de política, e aí, tudo que você postar, só é visto pelo seu seguidor, se você estiver falando de política, sabia disso? Por exemplo, eu tenho 288 mil seguidores, se eu postar alguma coisa, só meus seguidores vão ver, alguém que não me segue, só vai ver, caso um seguidor meu, compartilhe nos stories, a coisa que eu publiquei, ou compartilhe aí, mandando ver a mensagem direta ali, pros amigos, ou em algum grupo do Instagram, ou em algum, algum canal do Instagram, enfim, alguém tem que compartilhar, com outra pessoa, pra que alguém que não me siga, veja os meus postos. Porém, pra quem é de extrema direita, isso não acontece, pra quem é de extrema direita, eles podem publicar, o que eles bem entenderem, e fura a bolha deles, o Nicolas Ferreira que o diga, o Jair Bolsonaro que o diga, um monte de coisa deles, aparece pra quem não é seguidor deles. Então, o Instagram faz uma regra, cria uma regra, que seria pra todos os postos políticos, mas é pra limitar apenas a esquerda. Em abril de esse ano, também saiu um relatório, de um instituto internacional, mostrando que o Instagram, ele dá prioridade, aos postos de extrema direita. Alguns falam, ah, Tiago, é o algoritmo, porque o algoritmo vê o que tá engajando mais, o que tá engajando menos. Não. O instituto mostrou que até postos que têm engajamento menor, eram mostrados pra mais gente. Então, não era sobre engajamento, não. Alguém colocou um botãozinho ali, algum funcionário, o Marcos Zuckerberg, que é de extrema direita, mandou, e aí, o Instagram aí, assim como no caso dos postos políticos, é uma rede social que faz aí, proteção pra extrema direita. E aí, Jojo, ela com esse alcance todo, tentou eleger o papai dela, só que tem uma coisa, né? Um problemão que ela teve, que é, ela ficou famosa com o público LGBT. E aí, quando ela muda pro bolsonarismo, esse público parou de gostar dela. Pode até continuar seguindo, porque às vezes você segue a pessoa, esquece que segue, até parar de seguir demora um tempo, ou você segue porque gosta lá do conteúdo da pessoa, mas daí, a você votar na pessoa que tá defendendo tudo aquilo que vai contra os seus valores, não vai. Não vai. E aí, ela não conseguiu converter aí, de 30 milhões de seguidores, não conseguiu converter nem 4 mil votos para o papai dela. Ficou brava na época, tal, aí ela gravou um vídeo chorando, dizendo que tava chorando de alegria, porque foi um grande aprendizado, dizendo que foi uma grande vitória, vitória, ter com 30 milhões de seguidores, ter menos de 4 mil votos, se isso é vitória, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, não quero vitórias assim na minha vida. Se a vitória, imagino que é derrota então, né, Jojo? Então agora, está aí no noticiário, cada vez de forma mais negativa. Tava aprendendo aí, crise de arrogância aí com a Michelle. A Michelle que vamos lembrar, viu, essa crise de estrelismo dela não foi um ato isolado. A Michelle teve várias denúncias aí no Ministério Público do Trabalho, porque lá no Palácio da Alvorada, quando ela era a primeira dama, ela tratava aí as funcionárias dela muito mal. Ela colocou um pastor evangélico que era praticamente um diabo lá, um demônio, com as funcionárias dela. Todas falavam que a Michelle Bolsonaro era uma megera. Inclusive vazou aí. Aí nem eram as funcionárias do Palácio da Alvorada, da Ilha da Limpeza, etc. As assessoras da Michelle Bolsonaro, quando vazou conversas dela com o Tenente Coronel Cid, dava pra ver o medo que elas tinham de falar com a Michelle Bolsonaro. Tinha que chegar o Cid, que não era funcionário dela, era funcionário do Jair Bolsonaro, pra falar pra ela, ô Michelle, vamos parar de roubar dinheiro público? Vamos parar aí de fazer esqueminha com cartão corporativo? Mesmo assim, ela não parou, porque a sanha dela de pegar dinheiro público era maior. e as funcionárias dela com medo, mas com medo de falar com ela. Não, fala você, Cid. Eu não. Porque a Michelle é a estrelinha. É isso, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui expondo essa galera. E olha, na descrição do vídeo tem o link aí pro curso de como combater a extrema direita. Clica lá, coloca o seu e-mail, seu telefone e cadastre-se. Falou. Tchau.